Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. A apuração é do Globo Esporte. De acordo com a publicação, o São Paulo irá investir cerca de R$ 8 milhões pela permanência do Uruguaio por mais três temporadas. Pelo fato de Gabriel Neves não ter mais qualquer vínculo com seu ex-clube, o Nacional do Uruguai, o valor será pago em luvas diretamente para o jogador. Atualmente, o volante se recupera de um problema no joelho que o deixou fora de campo desde setembro. A expectativa é a de que ele possa voltar a atuar ainda nesta temporada. Bom, essas foram as últimas notícias do nosso Tricolor. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo. Chega de escassez e falta de prazer na hora H. Descubra um novo método infalível de como se tornar um homem viril e estar com a autoestima elevada com o novo potencializador porreta do mercado. Acesse o link fixado nos comentários. E aí Obrigado.